Fala galera, eu sou o Dezio Cavagante, estou aqui e vou começar mais um vídeo Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui na estrada e eu recebi uma mensagem aqui da minha mãe Dizendo que o carnê acabou de chegar lá em casa, graças a Deus que chegou esse carnê Porque eu quero começar a pagar logo e eu quero terminar logo também, entendeu? Então quando eu chegar em casa, que eu tô vindo aqui de outra cidade Que eu vim buscar um carro com meu pai aqui, entendeu? Que ele comprou um carro, um Cossa, um Indy eu acho, acho que é o Indy o nome Então a gente tá chegando em casa aqui agora e eu vou mostrar o carnê pra você, a carta, né? O pessoal fala aí que é grande demais, um car de parcelinha aí Então quando eu chegar em casa agora, eu já falo com vocês, tranquilo, valeu Põe o vídeo aí, já vai deixando um like, comentário, já vai deixando a opção de vídeo pra ele tá fazendo aqui com o carro E eu tô aqui na estrada, ó Bichão aí, ó Eita menino, top de linha Então rapaziada, daqui a pouco eu volto com vocês Ixi rapaziada, parece que eu andei um pouquinho rápido Meu pai sumiu, hein? Tô esperando ele aqui, tô parado aqui, ó No interior Pegou umas casinhas daqui do interior, no Ceará Como é que é Aí, ele aí, ó Ó o bichão vindo, rapaz Eita menino Vamos lá rapaziada Fui de novo A seta aqui, eu paro Aí vem o carro Rapaziada, eu acabei de... Eu acabei de entrar aqui no carro dele aqui, tô levando pra casa Fala, meu Deus do céu Ai, meu Deus Quase não fazer a curva aqui Gente, tem um pouco de coisinha pra fazer nesse carro, viu Meu Deus do céu Vou filmar ele aqui Eita Porra, quase Passei dentro do buraco aqui Menino do céu, toma cuidado Ihuu Olha aí Toma, menina Rocha Ihuu Olha aí Tá, porra Tá indo pro lado da outra pista aqui Tá, porra Sem quilômetros já Bicho doido mesmo, viu Olha aí, pessoal Como é que tá Foca a câmera Ó Como é que tá o carrinho aqui Não tá focando não, gente A câmera E o carro tá puxando pro lado do outro aqui Eita Buraco Quase Eita menino Olha Cinco quilômetros Fala, meu Deus do céu Eu freio aqui O carro vai pro lado da outra Assim, ó Aí é perigoso, entendeu Eu tava vindo agora com senha ali Aí eu apertei no freio Aí o carro jogou pro lado E pro outro, assim, ó Filma ele passando aqui Agora aqui pra mim Ó Como é que tá o coisinha Por dentro, ó Entendeu? Daqui a pouco eu volto com vocês Que negócio aqui tá sério A gente não tá pegando Olha quem que tá ali atrás Bora, pai Passa Ele que tá lá atrás Ele que passa Vou esperar aqui Pra ver se ele passa Tá, pico Viu, menino O carro aqui tá É bamba Ó o volante Como é que tá Deixa eu ver ele lá atrás Lá vem, menino Cuida Eita, que o bolsão Tá bonito, hein Toma Eita, mas é buraco aqui Viu, nessa estrada Se tiver cuidado Tá cá por cima, menino Já era o pneu Viu, fura na hora Então, pessoal Tô chegando aqui em casa já Se eu chegar Eu volto com vocês Pra mostrar o carnê Rapaziada Acabei de chegar em casa Já tô arrumado aqui Pro trabalho, ó Porque já é Quase 5 horas da tarde Já é 4 e 40 Da tarde Então, rapaziada Já me arrumei Tomei banho Então tá aqui, ó Esse é o carnê Esse é o carnê Que já que chegou ontem Já paguei a primeira parcela Graças a Deus Porque eu tava ansioso Que chegasse logo Porque eu já queria Começar a pagar logo Porque aqui, ó Tá parcelado mais ou menos Em 4 anos É muito tempo Mas se Deus quiser E Deus permitir Vou conseguir pagar Em 2 anos Mais ou menos 1 ano e meio 2 anos Ninguém sabe aqui pra lá, né Como é que vai ser as coisas Então tô aqui, ó O carnê tá na mão Então agora eu vou Pro trabalho Que é pra conseguir Pagar isso aqui Então, rapaziada Tamo junto E até a próxima Valeu E fui Fui E até a próxima 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 E até a próxima